Música Começando então mais um aplauso com Leandro Camargo Quarta-feira, 8 da noite, compromisso comigo, Leandro Camargo através dos canais 20 TV Cidade Net e 10 via Max Aplauso é entretenimento, é atitude e é glamour Hoje eu mostro pra vocês com o maior prazer em estar aqui intensificando, levando a vocês, matando a curiosidade do meu público feminino Mostrando como é Marlene Muito Prazer, um lugar de muito conceito, de muita atitude, balada Vocês vão conhecer toda a estrutura, todo o bem receber, todo o glamour e o requinte que é esta casa Que está presente no cenário, nas festas, idealizando, levando a efeito ao público masculino Muito glamour, muitas mulheres bonitas a nível de Santa Catarina e de Brasil aqui Venham comigo nesse maravilhoso passeio então em Marlene Não saia daí, você é minha convidada e eu vou mostrar pra vocês, matar a sua curiosidade Marlene, muito prazer, vamos lá? Aplauso com Leandro Camargo É expressão e estilo É tendência e glamour É inspirado em você Oferecimento Lelys Boutique Lelys Boutique apresenta o que é moda e atitude Traz grifes que são expressão de estilo e bem vestir, como Dona Florinda e Melissa Curta a vida, a moda, as amizades Apaixone-se por você Curta Lelys Boutique Seja bela e charmosa, celebre o seu ser mulher alegre e descolada Seja moderna e inovadora, um show de mulher Seja Lelys Boutique Rua Mário Lobo, 106 Térrio, Loja 16 Shopping, Cidade das Flores Fone 47-3432-7275 Joinville Elô e Manu Noivas Diversificada frota para surpreender você em eventos clássicos ou contemporâneos Inúmeras opções para os translados no dia do seu evento Segurança, responsabilidade, pontualidade, conforto e qualidade Para que você realize o sonho de chegar ao evento no mais intenso glamour Em um luxuoso automóvel que retrata sua elegância e refinamento Transporte para noivos, debutantes, bodas, festas temáticas e demais eventos Chofer qualificado para recepcionar e conduzir você com extrema segurança Cortesia e dedicação Aluguel de automóveis clássicos para exposição e ensaios fotográficos Rua Dona Francisca, 829 Saguassu Fones 47-3028-4605 e 8818-3934 Atendimento em Joinville e região EloiManu.blogspots.com Música 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 E vamos mostrar esta belíssima estrutura para você de Joinville e região Tenho certeza que o público feminino está curiosíssimo em conhecer E ver todo esse brilhantismo, todas essas atrações que aqui são trazidas Mas nós vamos enfocar, mostrar para vocês a belíssima estrutura de Marlene Muito prazer Música Aqui nós estamos no centro da boate Então vocês podem avistar o palco onde realizam-se os shows O polidense, bastante em alta, bastante em voga no momento Vocês podem ver que é muita qualidade, muito em alta As mesas trocam de cor, aqui bastante atrativas As cadeiras em acrílico, o último grito, a última tendência Ao fundo o Fernando vai mostrar para vocês os camarotes O camarote aqui junto a boate Camarotes a um nível superior Muito rico, muito adorno, a cor dourada marca a presença Vocês podem ver que mais ao fundo nós temos o clube do uísque também Ao meu lado o bar Bastante suntuoso, bastante amplo Muito espelho, jogos de espelhos, enfim Matando a curiosidade do nosso público joinvilense Ou melhor, do nosso público feminino Que tanto assiste, aplauso com Leandro Camargo Aqui em Marlene, muito prazer Eu fico devendo uma entrevista diferenciada para vocês Falando desta tendência a nível mundial Não só os homens, mas as mulheres Há muito já lidam, já dançam Já fazem a técnica do polidense Prometo que logo, logo Vou fazer uma entrevista diferenciada para vocês Falando de polidense Mostrando essa técnica diferenciada Que além de muita sensualidade Também deixa o corpo mais que malhado Aqui, aplauso com Leandro Camargo Direto de Marlene, muito prazer Mostrando essa maravilhosa estrutura Matando a sua curiosidade E a minha também Neste passeio aqui em Marlene, muito prazer Eu não vim sozinho Além do cinegrafista Fernando Que está fazendo essas imagens maravilhosas Mostrando para vocês Eu estou acompanhado do nosso staff Aplauso, já os elegi David Lucas, o filho do Fernando Nas fotos Mostrando muito bem para vocês Tudo que eu elaboro Através do aplauso Fazendo as coberturas fotográficas E o nosso editor O Anderson Borba Aqui, marcando presença Estreando em Marlene, muito prazer Aliás, os dois não conheciam Agora eles conhecem a estrutura Mas o Tarcísio já os convidou Como eles são maiores de idade Os dois, é permitido Eles podem vir conferir A noite aqui em Marlene Eu já conheço a casa Durante o dia Em determinada festa temática Prometo que marco presença também Formo um grupo E venho prestigiado Agora eu estou aqui Em uma das salas VIPs Aqui de Marlene Como vocês podem ver Sedução, pecado A cor vermelha Muito maravilhoso Esse sofá Prazível, gostoso Dourado nas cortinas Chiquetérrima A madeira aqui Marcando presença também Enfim Uma das maravilhosas salas As salas VIPs Aqui da casa Saindo da sala VIP Eu vou mostrar pra vocês A área externa Piscina Muito convidativa Nesses dias de calor Aqui em Joinville Depois eu prometo Que a gente vai Ao ambiente superior Os banheiros são divinos Entre outras opções Que vocês vão ficar Só na curiosidade Saber como é que é Uma balada Bombando Como é que é A noite aqui Em Marlene Muito prazer Mas a minha curiosidade Está sendo sanada Só em conhecer A estrutura Afinal de contas Aplauso É glamour É chique Só pra você Mas a minha enfrenta A 對啊 de 상um É chique É chique Gostar É chique Eu estou encantado com essa escadaria maravilhosa, o trabalho na parede, o dourado em profusão. Mostrei para vocês os inúmeros camarotes já entrando no clima da festa, penumbra, essa luz convidativa, enfim. Aqui, continuo nesse maravilhoso casarão, continuo aqui em Marlene Muito Prazer, um ambiente requintado, sofisticado, mostrando para você, mulher que curte o aplauso, que curte Leandro Camargo, muita inovação. Você sabe que o nosso programa é dinâmico, ele tem inúmeras pautas e eu estava devendo para você, que sempre me pergunta como será Marlene Muito Prazer, como será, como é a estrutura? Hoje eu estou mostrando para você como é esta maravilhosa estrutura, esta boate que é conceito de Santa Catarina, funcionando aqui em Joinville, funcionando aqui bem próximo a você, através de aplauso, mostrando o que é atitude e conceito, o que é noite diferenciada para o público masculino aqui de Joinville, da região de Santa Catarina, do Brasil, enfim. Mais um ambiente maravilhoso, onde aqui estou, vocês podem perceber, aconchegante, sofás, uma silhueta feminina pedindo passagem, fibras, enfim. Muita classe, muito glamour, como já enalteci para vocês. Agora que você já conheceu Marlene Muito Prazer, ainda está curiosa de ver como é a balada, como funcionam as festas, convide o seu namorado, seu esposo, seu marido, enfim. E venha aqui curtir e comprovar toda essa estrutura, todo esse belíssimo glamour, essa estrutura maravilhosa, como eu já falei, aqui na Noite Joinvilleense. Você que está assistindo o nosso aplauso de hoje, pode notar que ele está sedutor, com um pouco de pecado, um quê diferenciado. Diria até que está um aplauso apimentado e masculino. Então, para que você apimente, faça mais sedutora, torne mais sedutora a sua relação, estou aqui, loja Cantinho das Meias, estou aqui com a Silvana Santos, neste cantinho delicioso, aqui em Cantinho das Meias, olha só, voltado a quem gosta de apimentar, de demonstrar o seu amor, várias opções aqui em produtos. Tem um leque bem grande de produtos aqui no Cantinho das Meias, que você pode vir, tanto linha comestível, para massagem, temos todas as peças do pompoar também, tanto fantasias, calcinha comestível, a caneta, as bolinhas, as famosas bolinhas, que elas são assim. Chicotinho vermelho na mão, Sil. É verdade, isso aqui dá uma apimentada bem legal no relacionamento, temos também as pétalas, que você pode colocar na cama, fica bem legal. Então, aqui no Cantinho das Meias, você vai encontrar bastante coisas, assim, é um cantinho bem íntimo mesmo aqui, a gente deixa bem reservado para a mulherada mesmo. E além que a gente sabe, né, que hoje em dia a mulherada tem que se puxar, porque a concorrência está grande e nada melhor do que valorizar o seu amor, valorizar os seus momentos, e também o quesito do pompoar tem muito de saúde feminina. Muito de saúde feminina é relacionado a... você pode estar fazendo pompoarismo, aqui no exemplo, eu posso estar aqui contigo fazendo pompoar, né? A gente tem as pedrinhas do pompoar, o pompoarismo ele é voltado mais para a saúde feminina, em quesito o quê? Evitar cirurgias necessárias. Exercita a região pélvica, e aí tem os gés, qual que é o mais famoso aqui, que as mulheres todas correm atrás, todas correm atrás, os homens, para presentear suas mulheres também? Tem assim, ó, o caipirinha, que ele tem o gosto realmente do caipirinha, que pode estar usando. Tem morango com champanhe, que é muito gostoso, chocolate com pimenta, que você pode estar, ele é muito gostoso, que sai muito. E as bolinhas, as bolinhas, é campeão em vendas, as bolinhas, o anel peniano também é muito vendido na loja. Fora as calcinhas comestíveis, bastante coisa. Então são muito, imagina, nós levaríamos vários programas discorrendo tudo que tem, sem contar as lingeries mais sedutoras. Maravilhosas, né, do Cantinho das Meias, todas as marcas, você pode estar encontrando no Cantinho das Meias, voltada para a mulher mesmo. Então, a Sil deu uma pincelada para você, aqui em loja Cantinho das Meias, um pouquinho do que você pode encontrar nesse universo de apimentar o seu relacionamento, dar um up no seu relacionamento, aqui, direto da loja Cantinho das Meias, esse cantinho voltado ao público masculino, ao público feminino, enfim. Você pode presentear e dar um upgrade no seu relacionamento. Lógico, imagina, né, uma coisa nova, uma relação nova, tem que ter uma coisa diferente, né, não pode deixar cair na rotina, principalmente que tem muita coisa para você pôr, levar, né. E cada vez mais, as mulheres estão vindo, estão visitando, os homens também, como você disse, não pode ter tal, tem que visitar e tem que apimentar. Verdade, não pode mesmo, porque tem várias coisas aqui, aqui eu estou mostrando só um pouquinho, mas a gente tem muita coisa legal, escondidinha, lógico, né, não pode mostrar. Mas vem no Cantinho das Meias, a gente vai te mostrar tudo que tem de fantasias e outras coisas a mais, que eu não posso falar, né. Vem aqui no Cantinho das Meias, que a gente vai te mostrar, né. E também tem aqueles bichinhos de pelúcia maravilhosos, com surprise para o público feminino. Verdade, tem alguns bichinhos que vêm com surpresinha, muito legal. Olha só, então, fica o convite aqui para você visitar Cantinho das Meias e ver esse cantinho erótico voltado a todas essas ações para você dar um up no seu relacionamento. Mais aplausos com o Leandro Camargo para vocês. Você deve estar com água na boca, essa imagem apetitosa que o Fernando acabou de mostrar. Hoje, aplauso delicioso. Estou aqui na Chácara Estel. A família Estel recepciona a família TV da Cidade e Jornal da Cidade, uma confraternização maravilhosa, reunindo não só os funcionários, mas também colunistas, diretoria, colaboradores, TV da Cidade e Jornal da Cidade. Aqui reunido, nesse aprazível momento, nesse aprazível local, aqui Chácara Estel, maravilhoso, pertinho aqui de Joinville. Vocês vão ver todo o cuidado que a família Estel tem recepcionando seus convidados, recepcionando seus amigos. O lugar é belíssimo em meio à natureza, em meio ao contato com o belo, com a natureza. Um sábado maravilhoso, um sábado lindo, que eu passo a mostrar este evento inesquecível, que eu tive a oportunidade de prestigiar e aplaudir e mostrar para vocês aqui de aplauso com o Leandro Camargo. Um show de lugar, um show de momentos. Então, cheira de falar, as imagens vão falar por si só, muita descontração, muita alegria, muita animação aqui, direto da Chácara Estel. Os aplausos são para todos nós da TV Cidade e para nós também, do Jornal da Cidade, para você, telespectador de Joinville e região, imagens de Ednei e Fernando, brindando com você a esta belíssima confraternização, ao sucesso da nossa TV Cidade, da nossa Joinville e também do nosso Jornal da Cidade. Mãe preparando nossa janta, sob o clarão da lamparina. Que saudade tenho lá da minha terra, fazenda da mata e o meu rancho lá na serra, o cheiro do mato e a caixa da terra. Reconhecendo um pouco da vida da família Estel, estou apaixonado, encantado pela delicadeza do local, pela casa, um primor, tudo muito abrasivo. E vocês, aqui pelo aplauso, vão conferir um pouquinho deste sábado diferenciado, muita maravilha. O churrasco, o Fernando já mostrou, lembrando ali o fogo do chão, maravilhoso. Vocês vão conferir a partir dessas belíssimas imagens que a gente vai mostrar para vocês aqui pelo aplauso. Continuamos então aqui, prestigiando a família Estel, esse maravilhoso recanto, recanto de paz, de tranquilidade. Eu estou visitando aqui a área do Pomar, estou visitando a área com a plantação de eucaliptos, enfim, uma reserva, o Rio. As pessoas queridas todas aqui, reunidas em confraternização, para você aqui do aplauso. Mãezinha Mãezinha Eu me convidei, estou novamente aqui em Ariane Centro Estético e vou responder para você o que é esse Pixel. Esta ação inovadora, inédita, que está sendo trazida para Joinville e região por Ariane Centro Estético. Eu já comprovei os resultados do Pixel, que é associado à luz pulsada, faz maravilhas. Além de eu estar dando adeus às manchas, o rejuvenescimento do meu rosto está sendo espetacular. Já, já em Você é Linda com Ariane Gizel, nós vamos falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês e esclarecer a vocês o que é Pixel. Você é Linda com Ariane Gizel Patrocínio Ariane Centro Estético Você é Linda, então, direto daqui de Ariane Centro Estético, a fisioterapeuta dermatofuncional Ariane Gizel. Vai responder e vai explicar um pouco para vocês de todos os benefícios, de todas as ações, desse tratamento inédito que está sendo trazido por ela e pela Miriam, aqui em Ariane Centro Estético, que é o Pixel. Prazer em estar com você, eu já me submeti a esta sessão e já comprovei as maravilhas. As pessoas estranharam um pouco de me ver sem maquiagem e com o rosto um tanto vermelho, mas agora tenho certeza que todos estão boquiabertos, Ariane. Oi, Leandro, é um prazer tê-lo aqui novamente. Vamos falar do Pixel. O Pixel é uma tecnologia inovadora, porque te dá uma gama de tratamento muito grande sem tirar você do cotidiano. Claro que vai deixar a pele vermelha, após a vermelhidão cria um frost, dependendo da região a ser tratada cria esse frost um pouco mais acentuado. Porém, é um tratamento que você pode focar em cima de cada coisa que você tem necessidade. Exemplo, a mancha. A mancha é só na testa, então vamos aplicar ele bem mais acentuado na testa. Linhas de expressão, a área dos olhos. Então, tudo isso é muito focado dentro da tua necessidade. Vai ficar vermelho? Vai. Vai criar frost? Vai. Mais cinco dias após pele de bebê. Então, todo mundo fala que vale a pena, que tudo que é para melhorar ainda tem que passar por uma fase de adaptação. E esse o tratamento é fantástico. Trata mancha, rejuvenescimento, toda a parte de acne, cicatriz de acne, estrias. Então, hoje é a tecnologia do momento. E a tecnologia do momento presente aqui em Ariane Centro Estético. E como eu já iniciei esse tratamento, eu posso afirmar que ele é indolor. Isso mesmo. Além de todas essas qualidades do Pixel, ele realmente é indolor. A única sensação que você sente após a aplicação é como se tivesse tomado um sol em exagero na face. Mas nada de dor, para dormir ou no outro dia, é tranquilo, é vida normal mesmo. E você pode falar de cadeira porque você também se submeteu ao tratamento, ou melhor, iniciou o tratamento. É. Então, tudo que está na clínica, a gente tem o prazer, eu digo, de sempre estar fazendo. São algumas coisas que eu e a minha mãe temos como primordiais, é saber a sensação do cliente. Então, em um momento, nós vamos aplicar uma tecnologia no cliente antes de testarem nós mesmos. Para eu poder te dizer, ah, Leandro, vai ficar vermelho, Leandro, vai arder, eu preciso ter passado pelo tratamento. Claro, fora tudo isso, é o resultado que a gente tem que estar, dizer, como a gente vai no próximo programa falar sobre os cuidados em matéria de pessoais mesmo, é que como é que eu vou cuidar de uma cliente se ela não vai ver em mim o resultado. Então, eu acredito que nós somos o espelho do que queremos passar para os nossos clientes. Eu estou curioso para ver a Miriam, porque a Miriam acabou viajando e, além da face, ela também fez pescoço, fez mãos. E colo. Ela fez geral, tratamento geral. Infelizmente, ela não está aqui conosco, ela foi para ver os netos, estava morrendo de saudade. Mas, quando ela retornar, nós vamos mostrar o resultado, sim. E ele associa, só para clarear mais um pouco ao nosso telespectador, laser, luz pulsada, qual é a temática, qual é a didática desse tratamento? O equipamento em si, ele tem uma gama de tecnologia muito grande. Tem a luz pulsada, CO2 fracionado, laser. Então, vai depender do resultado que a cliente necessita, que vai ser usada a ponteira mais adequada. Que nós temos desde ponteira para flacidez, para luz pulsada, CO2 fracionado. Então, vai depender muito da necessidade do cliente. Por isso que eu te digo que ele é muito personalizado. Avaliando a cliente como um todo, é o tratamento que nós vamos fazer. O segmento teve um crescimento muito grande, tanto que tonos de pele mais moreno como o meu, ou as pessoas puderam verificar que tranquilo, pude me submeter, não teve problema nenhum, o que antes a gente não via mais direcionados a pele mais claras. É, Leandro, o que nós temos que estar sempre atentos na área de estética, é justamente esse crescimento com essa preocupação de estar atendendo todos os nichos de mercado em matéria de tonalidade de pele. Então, os equipamentos mais avançados podem, sim, ser aplicados em pele morena, sempre com cuidado, com o aval do profissional, para saber que potência pode ser usada, quantas passadas podem ser usadas. Só existe um cuidado, como toda pele, tem que ter um cuidado diferenciado, porque é personalizado. Então, não adianta eu querer aplicar uma potência de uma cliente em outra da mesma maneira, porque isso é o erro. Isso é que as pessoas, às vezes, questionam por que não deu certo, ou porque aconteceu algum problema, não houve a aplicação adequada. E de quanto, qual será a durabilidade do tratamento vai depender da necessidade e de cada caso clínico? Sim, o que vai diferenciar o resultado são as sessões necessárias, que isso vai depender muito da pele, como tu disse, e da necessidade, porque, vou dar um exemplo, nós temos uma cliente há 20 anos, mas extremamente envelhecida. Eu vou ter que aplicar de uma maneira diferente, de uma pessoa que, de repente, tem 35 anos e tem uma pele super hidratada, super cuidada. Um dos cuidados, vamos dizer assim, com o tratamento é, esse tratamento, ele tem um resultado melhor numa pele hidratada. Porque como ele age através das moléculas de água, quanto mais a pele está hidratada, mais resultado efetivo vai ter. E nada impede que essa pessoa, assim como eu, continue fazendo os tratamentos em cabine que já faz, como o laser para dar adeus aos pelos, limpeza de pele e outras ações. Isso, o único tratamento que não deve ser feito associado são ácidos. Mas toda a parte de hidratação é importantíssimo, o laser para pelos pode ser feito sempre, claro, onde você for aplicar, você tem que falar com a pessoa, né, estou aplicando o laser. Então, fora isso, é fantástico. Eu sei que você vai deixar à disposição da clínica sempre um dia específico para as pessoas que desejarem manter contato e se submeter ao tratamento de pixel. Já está definido a próxima data? Sim, a nossa próxima data vai ser dia 19 de abril. E para quem quer mandar adeus aos pelos indesejáveis, já acionada a data também? Isso, aí nós temos o Light Sheer Do It, que é a tecnologia com menor dor e com maior resultado. Então, vai ser dia 11 de abril. Então, muitas e muitas novidades. Ficamos no aguardo, então, do retorno da Miriam de São Paulo, para a gente comprovar que realmente o tratamento é super eficaz. Aliás, já estamos comprovando, porque a Ariane está aqui corajosa, após se submeter ao pixel sem maquiagem, só um batonzinho. Só um batom. Nós temos que mostrar o resultado, né, Leandro? Antes de finalizar o Você é Linda, também quero avisar que esse mês, até o final ainda dessa semana, o laser está com 30% de desconto. Então, quem quiser aproveitar o tratamento, é só ligar para nós. Olha, toda essa eficiência, todo esse know-how que Miriam e a Ariane possuem aqui em Ariane Centro Estético, 30% de desconto no laser. E fique informado que nos próximos programas a gente vai continuar passando, transmitindo a vocês todas as ações do pixel, essa maravilhosa inovação que está sendo trazida de maneira inédita por Ariane Centro Estético aqui para Joinville e região. Para você que pediu bis, sinta-se mais uma vez envolvido pela proposta masculina da loja Marulo. Grifes de destaque desfilam pela loja, como Ogoshi, Estivanelli, Beagle, Samelo. Os calçados Samelo são um capítulo à parte dentro de Marulo, essa loja imperdível, essa loja aprazível que está refleta de tentadoras opções, condições de pagamento, preços imperdíveis no segmento masculino. Marisa e Rubens Lopes trazem para você o que é em moda masculina. Para você que pediu bis, então, um pouco mais da moda masculina da loja Marulo e seus imperdíveis preços, imperdíveis valores e também tentadoras condições de pagamento para você. Fique, então, com mais um pouco da loja Marulo e seu segmento masculino. Como já enalteci, o mix de produtos de Marulo traz marcas conceituadas, a exemplo de Ogoshi, Estivanelli, Beagle, Samelo, Lacoste, entre muitas outras opções. Em Marulo, sinta-se envolvido por esta proposta. Adquira gravatas a partir de R$ 29,90 à vista. Cintos a partir de R$ 69,90 à vista. Camisa social desde R$ 129,90 à vista. Trajes a partir de R$ 359,90 à vista. Sapatos sociais desde R$ 199,90 à vista. Sapat tênis a partir de R$ 169,90 à vista. Calça jeans desde R$ 99,90. E camisa gola polo desde R$ 99,90 também à vista. Em Marulo, o desconto à vista é de 10%. Crediário em até 3 vezes pelo preço da etiqueta. Cartões Visa, Master e Hipercar em 3 vezes. Marulo, Rua dos Ginásticos 140, Centro de Joinville, 4734320775 é o telefone. Marulo, sinta-se envolvido. 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 Obrigado.